Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Uma criança de 5 anos pode ter sido estuprada pelo padrasto na madrugada deste sábado no São José 1, na zona leste da capital. A menina é autista e a família levou o caso à polícia. As lágrimas são de dor. De uma mãe, ao saber que a filha, de 5 anos, que é autista, tem paralisia cerebral e ainda sofre com crises de epilepsia, pode ter sido estuprada pelo padrasto. Porque eu como mãe, eu estou acampada, estou destruída. Gente, eu não consigo mais nem dormir. Tudo começou com uma discussão entre os dois no último fim de semana, na casa deles no São José, zona leste. Depois da briga, a mãe ouviu o choro da criança por volta das duas e meia da madrugada de sábado. Ao amanhecer, ela viu que as partes íntimas da filha estavam inchadas e sangrando. Eu fui passando a parte íntima da minha filha, ela não deixou tocar. Rapidamente, eu botei em cima da cama, fui ver. Estava inchada, estava saindo sangue. Eu perguntei dele, o que ele tinha feito com a minha filha? Ele falou assim, eu não fiz nada não com esse cão, com esse troço, não fiz nada não. Ele falou assim, tu fez sim, fala logo, seu desgraçado, que tu fez com a minha filha. Aí ele pegou e disse assim, fez foi pouco, ela merecia muito mais. A mãe levou a filha ao Hospital Joãozinho, Maternidade Moura Tapajós e ao Instituto Médico Legal. Três laudos foram emitidos, todos com a comprovação do estupro. A criança está sendo medicada, mas ainda apresenta um sangramento nas partes íntimas. Segundo a família, ela está com dificuldades para sentar e está com um comportamento bem mais agitado que o normal. O padrasto também teria agredido o filho de apenas quatro meses. Ele já tem passagem pela polícia por roubo e é usuário de drogas. A tia da vítima conta que o ex-companheiro da irmã tem comportamento agressivo, destruiu parte da casa e ameaça a mãe das crianças. Ele disse que ele não vai ser preso, porque mesmo porque o pai dele está me escrevendo à polícia, ele disse que ele não tem medo de polícia, que ele não pode ser preso. E ameaça a gente que vai dar um tiro nela, que dessa hora ela não vai sair viva. E a gente quer justiça, a gente quer que ele vá preso, né, pelo que ele fez com a minha sobrinha que não fique impune. O caso foi registrado no nono distrito policial e encaminhado à delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. O suspeito está foragido. Se houver a caracterização mesmo, né, se chegar ao conhecimento das investigações, a elucidação de que foi ele o sujeito ativo, o autor do crime, com certeza haverá representação pela prisão preventiva deste padrasto e ele responderá pelo crime de estupro de vulnerável, no qual o juiz poderá condená-lo de 8 a 15 anos de prisão. O atendimento foi ampliado nas carretas da mulher este mês. Mais de 400 exames são oferecidos, entre eles o que previne o câncer de mama. Dona Delcianita tentava fazer um exame havia um mês. Já faz tempo que eu estou na luta, né, mas aí, sábado, eu fiz o preventivo lá no Dom Pedro, na casinha. E aí eu vim para cá, já fiz a sonografia da próstata do meu marido aqui, foi tudo bem atendido. E hoje eu vim para fazer outra vaginal, mas não peguei machista porque cheguei tarde, né, aí eu vou fazer mamografia. Para não perder a viagem. Mas o exame de mamografia é um dos mais importantes nesse mês de outubro rosa. É por meio do toque na mama que os médicos conseguem ajudar muitas mulheres no combate ao câncer de mama. E aqui na capital, quatro carretas como essa estão espalhadas para atender a mulherada com vários tipos de exames. Na realidade, essas quatro unidades fazem em torno de 460 exames todos os dias, somado todas essas unidades, né. Então esses exames são ultrações, mamografias e preventivos, exames preventivos do colo uterino. Além da sede da Semard, na Avenida Irão, no centro de Manaus, as carretas estão estacionadas na frente do Fórum Enoque Reis, na Seduc, no Japiim e no Conjunto Cidadão 10, no Tarumã, zona oeste da cidade. Mas para ter acesso aos exames, é preciso apresentar a identidade, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e a requisição médica para quem for fazer mamografia. No site da CENSA, é possível ver onde as carretas vão ficar estacionadas em cada semana. Cães e gatos começaram a ser imunizados contra a raiva pelo centro de controle de zoonoses. Mais de 200 mil animais devem tomar a vacina. Dona Vivaldina tem três cachorros em casa e todos os anos ela se preocupa com a vacinação deles. É importante. A vacina, todos os anos eles tomam. Todos os anos. Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. A vacina previne contra a raiva. A dose deve ser aplicada uma vez ao ano. Hoje, os agentes de saúde passaram pelo bairro Betânia, zona sul de Manaus. E como o Bolota é quase um membro da família de Magnólia, o cuidado é essencial. Primeiro lugar para prevenir, tanto ele como a gente, né? Que a gente vê aí no noticiário muita gente com raiva por causa de mordida de cachorro. E por amor ao cachorro também, né? Que ele faz parte da nossa família. O vírus da raiva atinge o sistema nervoso e o cérebro. A transmissão da doença pode acontecer se um animal infectado morder um outro ou até mesmo uma pessoa. Os sintomas da doença podem demorar a aparecer, mas quando o vírus atinge o sistema nervoso, o animal apresenta mudança no comportamento, como inquietação, andar sem rumo, agressividade e isolamento. Além disso, as patas podem ficar paralisadas. Se o cão, o gato ou até o ser humano contrair a doença e não tratar, a raiva pode matar. Essa doença é a doença mais estudada, é a segunda doença mais estudada hoje no mundo, né? Por ela ser de alta letalidade. Então, uma vez que a pessoa, o animal, contraiu o vírus da raiva, é morte na séia. Mais de 227 mil animais devem ser vacinados contra a raiva. A nossa meta para esse ano é vacinar mais de 227 mil animais, entre cães e gatos. Então, a gente tem uma meta também de atingir 100% de gatos e 80% dos cães. A campanha antirrábica vai até o dia 22 de novembro. A vacina é gratuita e, além dos agentes nas ruas, as doses nos animais podem ser aplicadas nos distritos de saúde ou ligar para o centro de controle de zoonoses. A falta de moradia, problema comum na capital, também preocupa no interior do estado. Maués, por exemplo, precisa de pelo menos 2 mil casas. Hoje, um conjunto habitacional do governo foi entregue. Do alto, dá para ver a faixa de praia. É município turístico do interior do estado e terra do Guaraná, onde a expectativa de vida é uma das maiores do país. Maués tem mais de 60 mil moradores e um déficit habitacional de cerca de 4 mil moradias. Essa atendente de loja tentava conseguir uma casa desde 2011. Hoje eu me sinto realizada de estar ganhando, ter um lugar próprio para a gente morar, construir uma família com nossos filhos. Ela é uma das pessoas que vão morar nesse conjunto habitacional construído pelo governo federal. Ele demorou seis anos para ficar pronto. A obra parou devido a problemas na licença ambiental e na fiação de energia elétrica. Ao todo, são 500 casas. Essas 500 casas vêm sanar parte dessa necessidade de habitação de Maués. Um bairro muito bem planejado, elaborado e está preparado para as famílias que aqui vão habitar. A gente quer, até o meio do ano que vem, inaugurar uma UBS e começar a fornecer serviços para essa nova área de Maués que vem crescendo com a entrega dessa segunda etapa do bairro Senador José Esteves. O residencial Senador José Esteves II é exclusivo para famílias com uma renda mensal igual ou inferior a R$ 1.800. As casas têm dois quartos, uma cozinha, sala e um aquecedor de água no telhado para os dias mais frios. Mas a temperatura por aqui costuma passar dos 30 graus. As pessoas beneficiadas receberam as chaves hoje em uma cerimônia aberta para toda a cidade. Em função do pagamento das mensalidades que são com subsídio, né? Essas pessoas que vão morar nessas casas, elas não podem alugar e não podem vender. Elas têm que manter o pagamento dessas prestações durante 10 anos. No período quando terminar de pagar a última prestação, essas casas passam a ser propriedade dessas pessoas. Seu Firmino não perdeu tempo. Mal recebeu a chave e já começou a limpar a casa nova. A família da dona Cristiane vai deixar a casa de um amigo onde morava de favor. É uma felicidade imensa, né? Que não tem explicação. Porque tanto tempo está esperando, né? Uma moradia. Estou muito feliz, né? Ela vai pagar R$ 50,00 por mês durante 10 anos. Mas os valores variam de R$ 25,00 a R$ 250,00. Depende da quantidade de moradores. Além de Maués, pelo menos seis municípios do interior receberam o programa Minha Casa Minha Vida. Devem ser entregues cerca de 3.800 moradias. O Hulk da Amazônia reforçou o time para o estadual deste ano. As meninas jogam contra o Rio Negro na quarta-feira no Carlos Amite. A repórter Priscila Gama acompanhou o treino e traz outras informações. Priscila. É isso mesmo, Marcela. O treino de hoje das meninas do Iranduba foi técnico para ajustar alguns lances, finalizações. O time conta com dois reforços. A centroavante Moara, que jogou no Viana, do Maranhão. E a volante Maiara, que jogou no Corinthians. Elas mostraram hoje bastante entrosamento com a equipe. Prova disso foi o resultado no último jogo contra o São Raimundo, que terminou com uma goleada de 18 a 0. Para o técnico, apesar do resultado ter sido positivo, o Iranduba ainda perdeu muitas oportunidades durante a partida. Há situações individuais, parabéns para elas que fizeram essa quantidade de gols, mas a gente não pode ter situações de desequilíbrio dentro da equipe, como aconteceu no jogo. Na quarta rodada do Campeonato Amazonense, o Iranduba já fez três pontos. Em dois jogos, uma vitória e uma derrota. Mas a prioridade do time é o brasileiro do ano que vem. Por isso, mais reforços devem chegar. Duas jogadoras são da Seleção Brasileira e outras duas, o diretor do time preferiu não entrar em detalhes. Agora nós anunciamos também a Bruna Benítez, que é uma zagueira que por muito tempo foi capitã da Seleção Brasileira. As duas jogavam junto no Houston Dash, dos Estados Unidos. E ela chegou a Manaus depois do torneio internacional da China, que a Seleção Brasileira vai disputar agora, a partir do dia 17 desse mês. Nós estamos reforçando exatamente onde nós achamos que faltou, na zaga e no ataque. Faltaram alguns gols para nós, principalmente na fase de mata-mata. Nessa quarta-feira, o time do Iranduba joga às 8 da noite no estádio Carlos Amit contra o time do Rio Negro. Partida válida pela quarta rodada do Campeonato Amazonense. Eu volto com você no estúdio. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.